Coloca no papel, talvez, o que você for fazer amanhã ou na próxima semana, quantos por cento do tempo, mais ou menos, você está gastando com cada setor do seu escritório. Então, assim, ah, eu gastei essa semana 70% do meu tempo com atividade jurídica, 0% com a parte de marketing, 0% com a parte de aquisição, 20% com a parte administrativa. E aí, semana a semana, você começa a tentar equilibrar mais esses pratos, essas balanças. Talvez pode ser positivo para você, tá?